Beleza, olha a galera da batata A artmix é chão, né? Saudade de quando eu puxar o maratilhazinho ali pra artmix ali Vou trabalhar com o Marquinhos Você tá doido Vou ver se tá gravando certo Tá Vai o carradão, moço Libera, moço, libera Eu sabia que eu conhecia essa carreta lá Praia Grande Santa Catarina Era a carreta que era do Marquinhos É, eu vi que eu achei muito parecida, né? É, eu vi que eu achei muito parecida Ó, pressão E ela acabou a pressão aí E aí, ó, pra não perder o costume Aquele acidentezinho básico assim Aquela filhinha, papo, né? Tu é doido, moço Antes de chegar e virar catu aqui É isso aí, ó Olha aqui essa tranqueira Nossa, tô com uma dor de ouvido Que olha Fazia tempo que não me dava uma dor de ouvido, moço O meu ouvido do lado esquerdo, olha Antes me dava uma dor de ouvido quando eu tomava banho de rio Coisa É, como é que é? Muita gente fala pra mim Ai, me dá uma ajuda pra entrar no grupo Me dá uma moral Como que eu posso pra entrar no grupo Me ajeita um protocolo Não é querer falar, mas o povo acha que é assim, cara O povo acha que as coisas é fácil, tá ligado? Só porque... Ai Só porque... Sei lá Não é fácil entrar no grupo Porque... Muita gente acha que... Ai, barbadinha Ainda mais, muita gente acha que eu sou alguma coisa no grupo Pra tipo conseguir um protocolo, conseguir alguma coisa Não é porque eu tenho amizade com os isas assim, demais Não é porque eu sou famosinho assim, entre parênteses assim Que eu sou do grupo e sou mídia, que nem o povo fala Que eu tenho alguma moral lá pra conseguir um protocolo pra alguém Ou pra conseguir uma unidade pra alguém Não é assim, pô Olha, eu entrei lá de protocolo Eu trabalhava no... Trabalhava com o Martinho lá na MSR Coletando ainda Na Mercedinha Eu não tinha nem carteira pra caminhão na época ainda Eu tava passando minha carteira pra caminhão E... E eu fiquei... Fiquei quatro anos de protocolo Pra pegar a unidade Fiquei quatro anos Pra vocês terem uma ideia Eu peguei o protocolo dois anos antes de viajar Bem dizer assim, né? Dois anos foi antes de viajar Depois que eu comecei a viajar Fiquei mais dois anos, acho De protocolo Um ano e meio, dois anos Você que virou os quatro anos ali de protocolo Aí muita gente acha que é fácil, tá ligado? Achar que só vai pegar o protocolo e já vai pegar a unidade, né? O processo tem que fazer por merecer E agora eles estão bem críticos nesse negócio aí do grupo Então eles fizeram... O Ziz me... Me falou ali Eles fizeram lá um grupo do WhatsApp Tipo da diretoria Não que seja uma diretoria Tipo assim Botaram uns dez, eu acho Mais velhos do grupo Que estão desde o começo, tá ligado? Eles estão bem críticos nesse negócio de falar em rádio Nesse negócio de... Porque muita gente fica postando porcaria Com ribite e coisarada, tá ligado? Até eu tinha uma foto no meu perfil Até arquivei a foto Deixa eu ver Aí ó, por isso que eu amo você Você é uma pessoa muito desenrolada Você é foda demais, aí Pô, eles estão muito... Eu tinha uma foto no meu perfil Até arquivei, deixa eu ver Itens arquivados Aqui ó Essa foto aqui ó Faz tempo que tinha essa foto no meu perfil, cara Tipo a cebolinha E uma cartela de pila Na cebola E daí eles estão bem... Bem críticos com isso aí Porque... Querendo ou não Fica... Daí o grupo fica mal falado, né? Fica... É ruim pro grupo, né? Tipo, ah... O grupo já não tem uma forma muito boa Daí... Fico postando esse negócio com pila e coisarada E daí... É foda, né? Daí eles estão limpando Estão tirando tudo Até o Yuri lá O Yuri de MS Bombe Os Vais trabalhavam lá no MS 420 Eles tiraram o Yuri Por causa que o Yuri postava bastante coisa assim Com rebites, essas coisas lá Nos destaques Daí eles tiraram Daí o Zizio me chamou a atenção Por causa daquela foto ali Porque eles foram lá no meu perfil Não sei quem foi Ele não me falou Daí o Zizio e o Beto me falaram Beto 007 lá do Belébos Eles foram lá no meu perfil E essa foto estava lá embaixo, tá ligado? Porque fazia um ano já que eu tinha postado Estava lá nas primeiras fotos quase Foram lá e tiraram o print dessa foto E largaram nesse grupo da diretoria Porque eles estavam querendo me tirar Por causa dessa foto Daí o Zizio me chamou e falou Estão querendo te tirar do grupo Por causa dessa foto E eu não quero que tu saia Porque eu gosto de ti Tu é um cara bom e não sei o que E agora está ao teu critério Queria apagar a foto ou não Eu falei Mas nossa, é já, né? Daí a arte veio a foto ali, né? Não apaguei a arte veio Mas está ali não Parece para ninguém Só para mim Ele está foda, está foda Nesse negócio de rádio também Eles estão bem, bem em cima Tem um povo cuidando desse negócio de rádio Se passar pelo cara e chamar e não responder Tipo, passou três vezes Três vezes, assim E chamou e não respondeu E não respondeu Já vai ser chamado a atenção Tipo, ah, o que que está acontecendo Que não está conversando na rádio Que não está respondendo Não está sendo Se comunicando com ninguém Coisarada E daí às vezes, ah, claro Às vezes o cara está com a rádio estragada Tipo, eu já aconteceu de ficar um mês com a rádio estragada De não dar tempo de arrumar Tipo, o cara passar no lugar assim Só de noite para arrumar Daí de noite nada abre, né? E rádio assim Não é uma coisa assim Que, ah, é Dois minutos Não é uma coisa que é Dez minutinhos para arrumar Às vezes tem que ficar De um dia para o outro Ou uma semana Aí é foda Tem situações assim Que eles vão entender Mas, tipo Por andar com o rádio desligado E coisarada Daí é um troço que Que não vai ter Como é que se diz? Não vai ser perdoado, né? Vai ser removido E tem muita gente boa Querendo entrar, tá? Não digamos boa assim Que tem muita gente que Tipo Dá a camisa pelo grupo, né? Só a camisa do grupo, né? Tipo, está ali Fazendo os bagulhos Está sendo Focando 100% no grupo Para poder entrar, tá ligado? Daí Tem gente que está no grupo E não Está, tipo Tem a unidade E não está nem Daí eles estão Querendo fazer um limpo aí Aí, ó O cara tem que estar ligado, ó Estou no treza Fala com mais Que é sucesso Esquece E daí ele Voltando no assunto Do GBN E daí Muita gente pergunta Ah, como é que faz Para entrar no grupo, né? O grupo está Para entrar no grupo Está indo muito De indicação, tá ligado? Tipo Tem que ser indicado ali Tem Tipo, tem que ter uns padrinhos Tá ligado? Tipo Eu quando entrei no grupo Ali Nossa, eu me lembro Como se fosse hoje Tipo Eu não conhecia o Ziz ainda Eu conhecia o Teta Só O 02 E daí o Teta Não viajava Ele trabalhava lá na Trabalhava na loja Olha Foi desviando Lá por cima Né? O Teta Trabalhava na loja Cuidando a loja E daí Eu peguei ela Numa segunda-feira Daí na segunda-feira Lá no Marquinha Era sempre Sempre de boa De serviço Tá ligado? Tipo A gente carregava o caminhão Tudo nas sextas E no sábado Daí segunda-feira Nunca tinha nada Para fazer Tá ligado? Daí sempre era Coisinha pouca Na roça Coisa lá Daí tipo Eu Eu na segunda-feira Eu nunca ia E aí eu peguei A caminhonetinha E fui lá Para Alaguá Tipo Fazer umas coisas Daí eu fui lá Ah Tinha Eu levei o trator O tratorzinho No Marquinha Para fazer a revisão Na meta Daí eu Eu fui no Ziz Fiquei no Ziz Lá para Daí fiz um adesivo Falei na caminhoneta Coisa lá Daí eu tava conversando Com o Teta Daí tinha um adesivo De protocolo Em cima da Deixa eu ligar a visita Tinha um adesivo De protocolo Em cima da mesa Não me lembro O nome que tinha No adesivo Daí Eu falei pro Teta Bah bem Que podia ser Meu nome aqui Nesse adesivo Né Daí O Teta falou Não Pode ser Daí o Teta Foi no Ziz Ali na lojinha Do Ziz Daí Nossa Meu Deus Meu Deus Cadê o caminhão Cadê o caminhão Só a carga O caminhão O caminhão O caminhão Tá lá O caminhão Daí nisso Pensa A boca Era a cabeça de alho Só dentro O sonho Era entrar no GBN O sonho sempre foi Entrar no GBN E conseguir o protocolo lindo Não vai pesquisar nada E daí Dali foi Como daí Eu não viajava Muito Tipo Eu não viajava não Não ia muito Pararanguá Nem nada Daí Eu fiquei Dois anos Marquinhos De protocolo Quebrado E depois eu viajei Daí fiquei Mais um ano E pouco Ali E peguei a unidade Daí O grupo Tá indo Muito de indicação Tem que ter Uns padrinhos Lá Tem que conhecer Os Ziz O principal É conhecer Os Ziz O mínimo É conhecer Os Ziz Porque tem que O cara Que entrar no grupo Não conhece Nem o 01 Digamos assim Mas Tudo dá certo Só o cara Tem paciência E vamos Dali Que liberou Agora a parada É só no cliente Tchau Obrigado